Se o fio do inverno por acaso chegar Estarei bem perto de você Se a música boa é boa, deixa rolar É o clima perfeito pra se ter Mais bem de perto, a arte e a alegria Mais bem de perto, o momento e o lugar Eu sei que é certo, amigos vibrando na melodia Muito mais perto de você eu quero estar Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Cultindo a vida e a alegria de viver Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Festival de Inverno Bahia, eu quero estar com você Realização Rede Bahia Festival de Inverno Bahia